Mãe, estás muito longe de mim. Não estou nada. Estou mesmo aqui ao lado. Não. Dormiste bem? Já, e tu? Já, mas está-se bem? Já, está-se bem, maninha. Por acaso, Domingo, assim gostei. Dorme não fiz, também. Dorme-se melhor naquele quarto verde. Porquê? Não tem tanto calor, tu adormeces melhor e tudo. Mas acho que a temperatura também estava menos no quarto lá. Está. Não tem nada. Só que és reluçado, meu irmão. Só tenho dois aqui. Vila, né? Só que já não como, sabes, a sete. Hoje vamos ter que rasgar na corrida. Mas é que você perde, não é? Não tem nada. Grande tempo que está em dezembro. Isto não é normal. Mas é, à noite não estava muito frio, pois não? Não. Mal costume. Mas é, às vezes, não é? 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 Agora a Teresa deve dizer assim, se quer que Bruno chegue à final do programa da casa dos segredos, se quer que Elisabeth chegue à final da casa dos segredos, não é? Sim, então prefere que seja o Pedro a chegar de final, se quer que seja Agnes, ou então se prefere a Cristiana, e por fim se prefere a Flávia, vai ter que dizer paciente, não é fácil. E por que é só que não está habituada, se não tem que botar em mim para sair, que agora vão se enganar e não vão continuar sempre botarem em mim. Achas que se enganam, se enganam não. Agora é fácil de explicar, é fácil. Olha, todos os direitos que tivemos vou escrever lá, vestido, preciso de um vestido. Um não, preciso de alguns. Não, mas também, o cara é para a saída, não é nada importante, porque não vais para o estúdio. Na final eles arranjam-te o vestido. Se isso é para o Natal, vou usar aquele que faz rolar a pinha, olha. Sou lixo. Isso é diferente. O vestido preto. Rodinha. É que é o preto e dourado. Ah. É o vestido mais clássico, mais... Mas se calhar vou-lhe pôr uns alfinetes. Ah, o L. Não é muito a minha onda vestido de rodinha, ou o do Ricardo. O azul, já. Ainda deve estar um bocadinho, já vou tentar passar. Eu não imagino. Não está, está mais magro. Não acha. Já, mas se eu vou é. Eu não tinha muita força de vontade. Não está. Não. 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 Não tinha cala, foi quase tudo sobre nós. Pois foi. A única vez que não foi sobre nós foi aqui fora. Já. Que era para todos. Ah, que nos foi ao condicionário, mas depois também estava a falar de nós. O Daniel foi ao condicionário, falou com a Liliana. Não é nada, por lá. Já. Já viste, o resto foi tudo nosso. Estivemos em grande plano. Foi bom para nós até. Sim. Pois ter acontecido isto tudo de mal. E eu a deprimi. Vou sair, vou sair. Nós vamos sair desta casa. Quem? Eu a pensei. E disse a voz. E quem de filme que fizeste, Beto? Chateaste-me logo. Por que é que eu? Chateaste-me logo. E eu, oh meu Deus. A sério. Mas tu viste que o Daniel recebeu um problema da Liliana. Tu foste falar com a voz sobre isso. Não, o José que me perguntou. E tu? E eu, olha, até com os políticos. É assim, nós pensámos que... Tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata. Tudo por causa de um filme que já estavas com medo. A sério. A canto, sabe? Isto aqui não tem empolgada nenhum. Fazem grande cerimónia logo. Teve grande cerimónia. Chorou. Meu pai, não sei o que. E de repente, olha, vai ter conhecido. É isso que casava logo lá fora. Direto. E três mesmo polls. Sabes que agora é uma pessoa a ficar assim mesmo. Qualquer cena... Pai Natal, para este Natral, traga-me um peito novo, por favor. Abre aí. A sério? Não é fixe? É, muito fixe. Era grande a prenda. Já. Deixo-lhe conto. Pega lá. E não tem o meu peito. Mesmo rima à brava. Pai Natal. Pai Natal. Pai Natal. Pai Natal. Pai Natal.